Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Andinho, uma dúvida minha. Ele é um cara que não usa dublê, que ele faz as cenas de ação de verdade, basicamente. Eu tenho uma teoria que ele tá tentando ter uma morte épica, que ele tá documentando todo esse processo da gravação. Então eu acho que, não sei, algum conceito aí na cabeça dele? Tá batendo bem? Tá. Isso vem dele. Isso vem muito dele. A realidade, a prática sendo feita por ele mesmo. Isso é um lado sistemático que ele carrega. Mas isso aí não é só na carreira que traz, na vida pessoal dele também. É tudo, se ele tiver que corrigir um papel, ele prefere ele mesmo avaliar e não confiar no que o outro vai falar. Isso tá em geral aqui na espiritualidade, traz que isso tudo é muito em geral na vida dele. Até mesmo na vida pessoal. Ele prefere ele mesmo conferir tudo do que de repente dar pra alguém. Então é rodeado de pessoas que o auxiliem. Mas ele sempre tá ali tomando conta de tudo e verificando tudo o tempo inteiro. Isso é mais dele mesmo, uma coisa que acaba sendo natural. Característica. Isso, dele. Exato. Mas em todos os sentidos. Não só no lado profissional, mas na vida pessoal também. De repente você fala assim, olha, tem fulano aqui nessa cortina. Ele vai acreditar, vai respeitar você, mas ele vai lá ver se realmente tem isso. Ó, os papéis estão aqui, ó. Tá tudo certinho. Ah, tá? Então peraí. Então você me dá até amanhã que eu vou ver. Então isso é tudo dele, é muito dele mesmo. Não, ele não desencarna tão cedo não, bebezão. Ah, esse vai longe. Aqui atrás é uma alma, é, envelhece. Chega a envelhecer com muita sabedoria. Que bom. E correndo, né? Sempre corre. Eu quero ver o que ele vai pegar com 80 anos, né? Vai ser missão impossível. Vai ser. Hot Wheels. O quê? E ele vai estar fazendo cenas. Porque ele faz muito filme de ação, correria, jogado, prédio. Ih, mas esse bichinho vai longe. Mas com 80 anos não dá pra pular do prédio. Ele quebrou até pé já, pulando de prédio pro outro. É maluco. Tchau, tchau.